Meu amor por ti é valioso mais do que dinheiro Nem com euro, libra, dólar, meto calorante Não se pode cambiar, não se pode cambiar É tão estranho, vejo todo o meu desejo de uma só pessoa Que coisa linda, que coisa fofa Minha dama, minha fofa Hoje eu declaro que amo só você e mais ninguém Vou regar esse amor até envelhecer Desfoquei do passado, tô focado a ti Tô focado a ti, por isso Baby eu sou feliz Baby eu sou feliz Contigo eu sou feliz Adorado não vou sair Pois você me faz feliz O teu sorriso acompanha a nossa vida A nossa trajetória tem fãs Até na via Somos tipo Julieta e Romeu O nosso amor é de ferro Ai Ai És filha da minha sogra Ai Ai Fiz bem ter nem ser moça Ai Ai Contigo vou envelhecer Eu não vou te esquecer Mulher Baby eu sou feliz Baby eu sou feliz Baby eu sou feliz Contigo eu sou feliz A teu lado não vou sair A teu lado não vou sair Pois você me faz feliz A teu lado não vou sair A teu lado não vou sair Pois você me faz feliz Pra me Boa 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 Yeah